Mais um dia de gravação e hoje vou trazer para vocês uma salada de batata que pode ser acompanhada com a carninha cozida, num churrasco. E essa saladazinha de batata é super rápida e prática de se preparar. Então assista esse vídeo e venha aprender comigo a preparar essa receita. Vou começar essa receita cozinhando 3 ovos que já estão higienizados. Ovos descascados vou reservar. Vou pôr aqui na água sal a gosto. 2 batatas grandes cortadas em cubos. Batatas cozidas, retirei do fogo, deixei escorrendo. Agora vou temperar as batatas. Aqui eu tenho cebola picada a gosto. Vou retirar a gema dos ovos e vou pôr aqui 10 colheres de sopa de maionese. Tá gostando desse vídeo? Então curta, comente e compartilhe. E obrigado a você que está sempre aqui na minha página. Vou envolver todos os ingredientes e vou colocar aqui meio suco de limão. Para finalizar, vou pôr as claras cortadas. Também estou usando coentro sagu. Se você não gosta do coentro, pode usar salsa. Ficou pronto. Espero que tenham gostado da minha sugestão de hoje. Vou ficando por aqui com mais uma receita finalizada nas receitas da Mara. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho